As máscaras durante a pandemia do novo coronavírus viraram um acessório importante para não alastramento do covid-19. A artesã Maria da Paz encontrou na fabricação das máscaras uma maneira de manter o emprego dos colaboradores e auxiliar ainda na economia familiar. Maria da Paz, mais conhecida como Paizinha, diz que o artesanato faz parte da sua história. Ela é do grupo de risco e precisou se afastar do restaurante da família que trabalha com comidas regionais. Mas, decidiu agregar a fabricação de bonecas à fabricação de máscaras. Assim, se mantém ocupada, ajuda na economia familiar e ainda ajuda outras pessoas nesta época de pandemia. Eu adoro artesanato. Em Guajará, linda, querida, minha querida Guajará, eu com 12 anos comecei a fazer roupinha de criança. Eu comprei minha primeira bicicleta, meu primeiro relógio, minha primeira capa de frio fazendo roupinha de criança. Fazendo sapatinhos de lã, de tricô. Eu adoro artesanato. Apesar da costura fazer parte da história de Paizinha, antes da pandemia, a máquina de costura era para fazer bonecas de pano. Ela conta que unia os trabalhos do restaurante da família com a fabricação das bonecas. E apenas uniu com uma nova maneira de costurar. Fui fazendo e achei lindo, eu converso com elas, eu me realizo. É uma terapia, além de ganhar dinheiro, é uma terapia. Fazendo boneca de pano. Eu adoro cozinhar, né? Então, eu adoro costurar e adoro cozinhar. Quando aconteceu isso, como eu tenho 62 anos, linda e maravilhosa, o meu patrãozinho, meu irmão querido Edson, disse, ó, você não vai trabalhar. Daí, me programei para fazer boneca de pano. Quando eu fiz boneca, estava fazendo boneca de pano, surgiu a história da máscara. Depois eu, é máscara que eu vou fazer. Fiz para casa e comecei a falar. E, como a fábrica de bombom e biscoito parou, eu peguei a funcionária para ajudar. Ela não ficou desempregada, não ficou sem o dinheirinho dela. A primeira máscara, a paizinha diz que ganhou da irmã. Foi aí que surgiu a ideia de, então, começar a fazer para pessoas de fora. Além de trabalhar com encomendas, ela ainda faz parte de um projeto da igreja que frequenta, onde ensinou outras mulheres a fazerem máscaras para serem doadas às famílias carentes. E, diante de tudo, onde toda a família se une no novo trabalho, a artesã deixa um recado. E foi crescendo e eu peguei a família. A Débora atende os telefones e anota. O Matheus faz compra, meu marido me ajuda, quem chega aqui me ajuda. Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, vai passar. Gente, vai passar.